Ele que é filho da terra, com vocês, pra vocês, o verdadeiro forró autêntico Ele que é sucesso por onde passa, Tomás, Tomás o Forrozeiro Eita meu povo, olha eu aqui de novo Sou um devoto, encansável e da folia E ainda bem que todo ano vai ter São João Ai quem me der a força, festa todo dia Falou é festa, eu sempre chego lá Ai eu aqui de novo, sou um cabra festeiro Se tem fole, roncando, eu escuto no ar Se não me convidar, acabo ouvindo no cheiro Sou lançador dos bons Sou forrozeiro, isso aí ninguém contesta Eu faço parte dessa laia gandaeira Dessa gente forrozeira Sou, sou um farejador de festa Eita menino, vamos chegando pra cá E já começou a esquentar Vamos embora, praça lotada Se você quer saber de velha quem sou eu Sou um devoto, encansável e da folia E ainda bem que todo ano vai ter São João Ai quem me der a força, festa todo dia Falou é festa, eu sempre chego lá Ai eu aqui de novo, sou um cabra festeiro Se tem fole, roncando, eu escuto no ar Se não me convidar, acabo ouvindo no cheiro Sou dançador dos bons Sou forrozeiro, isso aí ninguém contesta Eu faço parte dessa laia gandaeira Dessa gente forrozeira Eu sou um farejador de festa Sou dançador dos bons Sou dançador dos bons Sou forrozeiro, isso aí ninguém contesta Eu faço parte dessa laia gandaeira Dessa gente forrozeira Dessa gente forrozeira Dessa gente forrozeira Dessa gente forrozeira Encare caminha Eita, vou me dançar Forro gostoso Segura, é pra machucar Ah, vamos dançar Esse São Pedro dos Cristais Que é maravilhoso Esse ano Deus querendo vou Dançar forró no São João E se só me ajudar estou Curando a dor de uma paixão Está me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecar? Por esse ou esse ano eu agradeço em ser E peço a São Pedro atendo o meu recado Está me machucando Está me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecar? Por esse ou esse ano eu agradeço em ser E peço a São Pedro atendo o meu recado 照ho Nen McGatá Com o Senhor São João Meu beijo até Rio de la puncha O que foi que eu fiz para chato E ai tens de mil IñorM É tão fácil São Tantonio fazer isso Ela Nen McGatá Com o Senhor São João Meu beijo até Jesus IñorM O que foi que eu fiz para chato E ai tens de mil Tao É só pra machucar Esse ano Deus querendo vou Dançar forró do São João E se São Pedro me ajudar estou Curando a dor de uma paixão Está me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecar Por isso esse ano eu agradeço em ser E peço a São Pedro tendo o meu recado Está me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecar Por isso esse ano eu agradeço em ser E peço a São Pedro tendo o meu recado É tão fácil, São Tontônio, fazer isso Ela nem caminhada por sem o São João Meu peito São Pedro já calejou Dica da paixão dos outros e não ter um amor Simbora! A São Tontônio fazer isso Ela nem caminhada por sem o São João Meu peito São Pedro já calejou Dica da paixão dos outros e não ter um amor Isso é festa bonita! Isso é festa bonita! Vamos, Simbora! Está maravilhoso demais! Eita, menina, é bom demais! Vamos dançar, minha grada O negócio está bom demais Puxa, puxa, puxa esse fole Puxa, puxa seu sanfoneiro mole Que hoje é São João Que a festa é do povão Que hoje é São João Que a festa é do povão Cuidado com essa bomba acesa em sua mão Cuidado pra não se queimar Se não eu choro Choro, choro Ô, simbrio, não te amar Choro, choro Ô, simbrio, não te amar Abre, abre, abre essa roda Hoje, hoje a gente me dá embora Aqui nesse salão Que a festa é do povão Aqui nesse salão Que a festa é do povão Cuidado com essa bomba acesa em sua mão Cuidado pra não se queimar Se não eu choro Choro, choro Ô, simbrio, não te amar Choro, choro, choro Ô, simbrio, não te amar E vamos que vamos nesse São Pedro maravilhoso Carapulado, vamos descerra o pé Oi Machuca Vamos pegar as morena De novo Oi É o resto Lembra o danado, menino Esquenta uma moreninha Esquenta uma moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Uma moreninha Esquenta uma moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos à butiquinha Coisa assim fica melhor Tomar os mãos e outra Pra cair dentro do povão Curtir uma saca No teu colo está seguro Sem contar com os beijinhos No cantinho atrás do muro Tem boi da linha Tem, tem, tem Tem que chover a canivete Eu sou teu, meu bem Balança! Você é bom demais Duas sanfonas, sai no resto Fulego Esquenta uma moreninha Esquenta uma moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta uma moreninha Esquenta uma moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos à butiquinha Coisa assim fica melhor Tomar uma e outra Cai dentro do povão Curtir uma saca No teu colo está seguro Sem contar com o beijinho No cantinho atrás do muro Tem boi da linha Tem, tem, tem Tem que chover a canivete Eu sou teu, meu bem Vamos à butiquinha Tem boi da linha Tem, tem, tem Tem que chover a canivete Eu sou teu, meu bem Eita, menino É pra machucar Onde, Simão? O povo tá dançando Para um bom tocador, meu amigo Não existe fome ruim Para um bom tocador Não existe fome ruim Mas para um dançador ruim Corro nem um presta Chega na festa Meta em cana na barriga Bate a banha Ruma intriga Aí nada tem valor Chega na festa Meta em cana na barriga Bate a banha Ruma intriga Aí nada tem valor Ih, a safona tá furada Ih, mulherada tá com nada Ih, sua mulher tá bebada Ih, direito tá bichado E pra quem não entendeu Hoje o mundo aqui sorriu Ih, a safona tá furada Ih, mulherada tá com nada Ih, sua mulherada tá bebada Ih, direito tá bichado Ih, pra quem não entendeu Hoje o mundo aqui sorriu Ih, o negócio é bom demais Para um bom tocador Não existe fome ruim Mas para um dançador ruim Corro nem um presta Chega na festa Meta em cana na barriga Bate a banha Ruma intriga Aí nada tem valor Chega na festa Meta em cana na barriga Bate a banha Ruma intriga Aí nada tem valor Ih, a safona tá furada Ih, mulherada tá com nada Ih, sua mulherada tá bebada Ih, sua mulherada tá bebada Ih, sua mulherada tá bichada Ih, pra quem não entendeu Hoje o mundo aqui sorriu Ih, a safona tá furada Ih, a safona tá furada Ih, sua mulherada tá com nada Ih, sua mulherada tá bebada Ih, sua mulherada tá bebada Ih, sua mulherada tá bichada Ih, sua mulherada tá bichada Ih, pra quem não entendeu Hoje o mundo aqui sorriu Eita, forró maravilhoso Vamos embora Tá todo mundo se balançando Balança É forró, meu filho Vem cá São faneiro, puxa o fole Bota o fole pra roncar Que o ronco desse fole Faz a gente se animar Andem mais de légua e meia Pra poder aqui chegar Quando tem borró, eu vou Eu faço tudo e chego lá Quando tem borró, eu vou Eu faço tudo e chego lá São faneiro, puxa o fole Bota o fole pra roncar Que o ronco desse fole Faz a gente se animar Andem mais de légua e meia Pra poder aqui chegar Quando tem borró, eu vou Eu faço tudo e chego lá Quando tem borró, eu vou Eu faço tudo e chego lá Eita, são faneiro bom Eita, são faneiro macho Eu lhe toque em qualquer tom Toca no sol de alçante e viva Eita, são faneiro bom Eita, são faneiro macho Eu lhe toque em qualquer tom Toca no sol de alçante e viva Macho! São faneiro, puxa o fole Bota o fole pra roncar Tem portuguesira, que o ronco desse fole Faz a gente se animar Oh, tem mais de légua e meia Pra poder aqui chegar Quando tem borró eu vou Eu faço tudo e chego lá Onde tem borró e eu vou Eu faço tudo e chego lá São faneiro, puxa o fole Mota o fole pra roncar Tem um corte em qualquer tom Eсы faneiro, faz a gente se animar Onde tem mais de légua e meia Pra poder aqui chegar Quando tem borró eu vou Eu faço tudo e chego lá Onde tem forró e eu vou, eu faço tudo e chego lá Eita, samboneiro bom, eita, samboneiro macho Ele toca em qualquer tom, toca em toda noite a 120 e mais Eita, samboneiro bom, eita, samboneiro macho Ele toca em qualquer tom, toca em toda noite a 120 e mais Só vou na tapenera É machucar Aproveita a gente que o pagode é quem? É forró pra toda essa gente se espalhar Tanta coisa boa, tanta pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita, pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto lengo desse pole não é pole Todo mundo aqui se pole com o seu resto lengo E o samboneiro que nem sofa resto lengo Quando sai do lengo-dengo, bota pra improvisar É assim É um rebenechendo e o outro mastigando Aproveita a gente que o pagode é quem? É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita, pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita, pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto lengo desse pole não é pole Todo mundo aqui se pole com o seu resto lengo E o samboneiro que nem sofa resto lengo Quando sai do lengo-dengo, bota pra improvisar Olha aí Oi É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo é habitar nesse teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo é habitar nesse teu céu É puro mel, meu sonho é sonhar com você Te quero menina cheirosa, furorosa, rosa e botão Te quero menina cheirosa, furor amorosa do meu sertão Eu vim te buscar pra ser minha Eu vim te buscar pra ser minha Minha indorinha, só até o verão Quero te ter no meu leito Calma meu peito, doce e paixão É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo é habitar nesse teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo é habitar nesse teu céu Meu sonho é sonhar com você Amor, não faça assim com seu bem Não relega quem te tem Amor sincero demais Se for pra viver desse jeito Se for pra viver desse jeito Vai magoar o meu peito E acalmar minha paz É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo é habitar nesse teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo é habitar nesse teu céu Meu sonho é sonhar com você Vamos simbora! O prefeito tá dançando! Luiz! Vamos aqui! Vamos lá, Ju! Eu esse ano vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Barreia pro mais de mil Menos melhores a tirada em granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra deixar todo o sangrão A bola com mais de mil Menos melhores a tirada em granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A menina da brincadeira, né? Mamãe e café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza E a menina da brincadeira, né? Amor e café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Barreia pro mais de mil Menos melhores a tirada em granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra deixar todo o São João A bola com mais de mil Menos melhores a tirada em granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A menina da brincadeira, né? Mamãe e café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza E a menina da brincadeira, né? Verdade E amor e café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza Obrigado Eita menina O negócio tá bom demais Machuca Simbora Eita forró bom danado Rapaz Se vocês verem Tá aqui de cima do palco Tá lotada a praça, viu? Forró maravilhoso Também São Pedro aqui nos cristãos Bora Bora Meu coração é teu Meu coração é teu Quer te perder Quer ter você agora O que é que vou fazer Pra não sofrer Se você for embora Estrela da manhã Nasci pra ser seu dia Viver no meu coração Viver no teu amor É tudo que eu queria Ai coração Ai coração Ai coração Meu coração é teu Quer se perder Quer ter quer ter você Quer ter você agora Quer ter você agora O que é que vou fazer Pra não sofrer Pra não sofrer Pra não sofrer Se você for Embora Estrela da manhã Nasci pra ser seu dia Nasci pra ser seu dia O shotzinho é bom demais O shotzinho é bom demais Eu quero aproveitar Sua empolgação Mil histórias pra contar A gente namorar A gente namorar Curtir nossa paixão Eu sinto dentro do meu peito Aquele amor perfeito Nunca vai terminar Por isso é que a gente se ama No final de semana Vamos forrosar Por isso é que a gente se ama Todo fim de semana Vamos forrosar Não se forró mais eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor Que aqui Nesse forrosão Não se forró Mas eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor Que aqui Vem meu coração Simba! É dois pra lá E dois pra cá Quando forró começar Eu quero aproveitar Sua empolgação Mil histórias pra contar A gente namorar Curtir nossa paixão Eu sinto dentro do meu peito Aquele amor perfeito Nunca vai terminar Por isso é que a gente se ama Todo fim de semana Vamos forrosar Por isso é que a gente se ama Todo fim de semana Vamos forrosar Então se forró mais eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor Que aqui Nesse forrozão Simba! Então se forró mais eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor Que aqui Nem meu coração É só pra machucar Ei! Oi! Macho! Ai, tá bem Nos braços de uma morena Eu quase morro Um belo dia Ainda me lembro Num cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarado Vestido amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No canto de um da cama Um raio, um ave e um volume Um cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Que era a minha velha cela Ao lado do meu velho Alfós de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha E a lua Maraninha Preira Prestinha na telha Fotografando O meu cenário De amor Numa esteira O meu sapato Novo nós Em cima da cadeira Que era a minha velha cela Ao lado do meu velho Alfós de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha E a lua Repara A batidinha da pele Fotografando O meu cenário De amor Siga Mastiga, Marcelo Nos braços de uma morena Eu quase morro Belo um dia Ainda me lembro O meu cenário De amor O lampião aceso O guarda-roupa Escancarado Vestido e o amassado Embaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Com vitão da balança No quarto e um da cama O radial Eu volo Cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho Alfós de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha E a lua Maladinha Pela brechinha Da teira Fotografando O meu cenário De amor Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho Alfós de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha A lua Maladinha Pela brechinha Da teira Fotografando O meu cenário De amor Eita menina Isso é coisa muito gostosa Majuca Repara Eita menina Vamos embora Eita menina Eita menina Eita menina Eu acho que estou Gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Me pente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Posso duvido a voz Olha teus olhos No rigo Se eu ganhasse um abraço Ver o medo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre O amor não deixa mudo Queria poder dizer Te quero Te amo Onde está você? Eu te chamo Eu queria poder dizer Te quero Te amo Onde está você? Quando eu te chamo Eu acho que estou Gostando de você Mas você não percebe Por quê? Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Me pente uma história Me pente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto duvido a voz Olha teus olhos Tão lindo Se eu ganhasse um abraço Um beijo no dedo no rosto Para mim era tudo Para mim era tudo Mas tudo mais que eu iria Mas como sempre O amor não deixa mudo Queria poder dizer Te quero Te amo Onde está você? Quando eu te chamo Eu queria poder dizer Te quero Te amo Onde está você? Onde está você? Quando eu te chamo Vamos sim Vamos sim Vamos sim Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela conservou Se a junja Abençoou com a sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Eu tenho uma cidade Que na minha boa cidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Que tem tempo de criança Esquisita era a carranca E o apito do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Não gostou de vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Nas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E a natureza E a natureza Ela conservou Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Tem uma cidade Que na minha Minha cidade Visitava todo dia Atravessava a ponte E aqui alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte E aqui alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Que no tempo de criança Dizem ter a carranca E o apito do trem Mas achava lindo Quando a ponte Peçam pava E o vapor passava Não gostou Do vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina E as duas Eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina 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 Vamos simbol 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 Vou bater porta Pra quem abusou de mim Esse meu rosto triste Não nasceu assim Era bonito Que nem flor de croata Quem tão zangada Era danado Pra cheirar E a alegria Que jorrava Noite via Mas se excedeu Pra um tal malvado De um amor Que não deu gosto Só deu desgosto E tudo enfim Era tão bom Que me ensinou A ser ruim Era tão bom Que me ensinou A ser ruim É muito ruim De um amor Amém Que me ensinou E a alegria Que me ensinou De um amor Toda vez que eu vejo você Meu bem querido, meus olhos pedem mais Eu quero me envolver nessa folia Morrer na tua folia, que é bom demais Vamos lá! Toda vez que eu vejo você Meu bem querido, meus olhos pedem mais Eu quero me envolver nessa alegria Morrer na tua folia, que é bom demais Pois com você eu fico doido danado Fico dozerado nesse amor profundo Pensa até que o mundo é só esse terreiro Só existe nós dois e esse sanfoneiro Vamos pra nossa! Toda vez que eu vejo você Meu bem querido, meus olhos pedem mais Eu quero me envolver nessa folia Morrer na tua folia, que é bom demais Vamos lá! Toda vez que eu vejo você Meu bem querido, meus olhos pedem mais Eu quero me envolver nessa alegria Morrer na tua folia, que é bom demais Pois com você eu fico dozerado Fico doido danado nesse amor profundo Pensa até que o mundo é só esse terreiro Só existe nós dois e esse sanfoneiro É pra machucar É nesse sanfoneiro que a gente vai se brincando Aquela festa maravilhosa A fogueira era em mim Mas a fumaça era em você O sereno tá no fim Só você chora por mim Eu não choro por você Lá no verde do capim Lá você pode até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor, meu amorzinho Não parece com você Fica na bacia minha mágoa Hoje o novo dia um bem querer São João me iluminou Arranjei um novo amor É liacho de prazer Na paz daquele rio Encanta as águas E faz o seu navio me esquecer Mas é São João Não vou esquecer Diz que a tentação Só é feliz Depois da derradeira A fogueira era em mim Mas a fumaça era em você O sereno tá no fim Só você chora por mim Eu não choro por você Lá no verde do capim Lá você pode até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor, meu amorzinho Não parece com você Fica na bacia minha mágoa Hoje o novo dia um bem querer São João me iluminou Arranjei um novo amor É liacho de prazer Na paz daquele rio Encanta as águas E faz o seu navio me esquecer Mas é São João Não vou esquecer Diz que a tentação Só é feliz Depois da derradeira Essa foda que chora Essa foda que chora Eita, meu machuco Simbora 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 Oi O povo tá dançando. Já chego na casa dela, lixeirando, mas tô verando. Já chego na casa dela, lixeirando, não casei, mas tô verando. Já tomei seu cafezinho, já provei do seu carinho, ói, tô verando. Já tomei seu cafezinho, já provei do seu carinho, pode crer que eu tô verando. E lá na vila onde moro, já tem nego se invocando, por causa desse namoro, nós dois nem tá ligando. E o velho pai da moça já anda se babulando, que nós dois vem do forró, bebem de pé queimando. Depois vem o pai da moça dizendo, que dança filha dela, e eu só tô pelo oitão, se aproximando. Já tô tomando seu cafezinho, ói, meu senhor, ói, é pra machucar. Já chego na casa dela, lixeirando, mas tô verando. Já tomei seu cafezinho, já provei do seu carinho, ói, tô verando. Já provei do seu carinho, já provei do seu carinho, pode crer que eu tô verando. E lá na vila onde moro, já tem nego se invocando, por causa desse namoro, nós dois nem tá ligando. E o velho pai da moça já anda se babulando, que nós dois vem do forró, bebem de pé queimando. E o velho pai da moça já anda se babulando, que nós dois vem do forró, bebem de pé queimando. Já tão mudando as cabocas pra quebrar, estou sentindo a que eu mandou, mas entrar não vou, que ela tá lá. E eu sentindo a que eu mandou, mas entrar não vou, que ela tá lá. Já me fez uma, já me fez duas, mas a terceira ela não faz. Cobra, cora, tem três, vendendo, mas o cheiro dela tem muito mais. Cobra, cora, tem três, vendendo, mas o cheiro dela tem muito mais. O tocador já tá tocando, já tão botando as cabocas pra quebrar, estou sentindo a que eu mandou, mas entrar não vou, que ela tá lá. Estou sentindo a que eu mandou, mas entrar não vou, que ela tá lá. E eu fico aqui, bancando mole, ouvindo o fole, batendo o vé, vou esperar a Maria Rita, que é mais bonita e mais mulher. Vou esperar a Maria Rita, que é mais bonita e mais mulher. Vem amor, vem cair na brincadeira, vem dançar a noite inteira até o dia clarear. Vem amor, vem a cair nos meus braços, deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar. Vem amor, vem fazer de mim brinquedo, sou pernaço de chamego, só pra dar sua mulher. Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, negocinha, para ser minha mulher. Vamos nós! Eu quero ver você bem bonitinha, cheirosinha, negocinha, para ser minha mulher. Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar. Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar. Vem amor, vem cair na brincadeira, vem dançar a noite inteira até o dia clarear. Vem amor, vem cair nos meus braços, deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar. Vem amor, vem fazer de mim brinquedo, sou pernaço de chamego, só pra dar sua mulher. Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, negocinha, para ser minha mulher. Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar. Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar. Eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te amar. Eu quero me trepar no pé de coco, eu quero trepar pra tirar coco. Depois eu quero tirar o fogo pra saber se o coco é ovo, pra saber se o coco é ovo. Depois eu quero tirar o fogo pra saber se o coco é ovo, pra saber se o coco é ovo. Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só penso em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é outro Tem gente dizendo que eu sou louco Pra saber se o coco é outro Pra saber se o coco é outro Viva! Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo Na boate com o saco Vamo! Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo Na boate com o saco Parquei até o freio Naquele cai ou não cai Parquei até o freio Naquele vai ou não vai Parquei até o freio Naquele vai ou não vai Parquei até o freio Naquele cai ou não cai Entra Cossaco, Cossaco chega agora A dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Entra Cossaco, Cossaco chega agora A dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Viva São Pedro! Viva! Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pra gole russo na boate em Cossaco Parecia até um frevo, naquele cair não cai Parecia até um frevo, naquele vai ou não vai Parecia até um frevo, naquele cai ou não cai Parecia até um frevo, naquele vai ou não vai Entra Cossaco, Cossaco chega agora A dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Vem cá Cossaco, Cossaco chega agora A dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Ei! Viva! 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 Quem mora lá num pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou E seja noite ou seja dia, se vê a alegria em todo morador Em todo pé de serra tem um zabombeiro, tem um sanfoneiro, tem um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um tantinho assim, traz alegria a todo morador Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabombeiro, tem um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um tantinho assim, traz alegria a todo morador Quem mora lá num pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou E seja noite ou seja dia, se vê a alegria em todo morador Quem mora lá num pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou Quem mora lá num pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou Vamos embora, meu Deus Vamos ver o Roche e Jovem Ô Vinícius, você vai cantar aí É essa, ouviu? Então se bom! Sem pressa, sem pressa! Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta esteja até o dia em que cria asa Se a veste não E a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua cara Se a veste não Quando a caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Já me serve quem vai subindo a madeira Seja princesa ou seja na madeira Vamos cantar comigo agora Quero vir todo mundo cantando comigo Vinha alto, se bom! Só vocês! Uh, 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 uh Você hoje faz questão de dizer Que já me esqueceu Fala pra todo mundo Que o seu maior eu fui eu Na verdade eu nem sei O que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar Mas é que sinto tanta saudade O seu corpo soa a nossa cama Juntinho ao meu Das carícias e beijos e abraços Que você que me deu Você pode até não mais voltar Mas procura entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras Não tem uma em vão É uma pena você me escutar E não me entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar Não vai pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim E o coração Se amanhã você vier me procurar Repara Não me avisar Não me avisar É porque não me esqueci Não dá pra pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Pra você voltar pra mim A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade barreu tantos sonhos Deixou vazio tantos ninho E colocou mais espinho Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer que não me trouxe nada de bom Não traz felicidade Eu lembrar de alguém Que não soube se dar Vou querer que nenhum dengue Me chame de amor E num sopro de anjo Me faça dormir Se a causa algum dia Eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Pois até mesmo a lua Se faz mais bonita Se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar velha Uma linda aquarela Estampada, pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Ali tá o jornalista Da Bahia Da Bahia Estampada, pirada Com lápis de cor Eita, o menino é pra machucar Eita, o menino é pra machucar Eita, o menino é pra machucar Onde está você? Apareça aqui pra me ver, eu vou gostar demais Sabes onde estou? Pois nada mudou, venha me dizer onde você andou Onde está você? Apareça aqui pra me ver, eu vou gostar demais Sabes onde estou? Pois nada mudou, venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar, em quase todo lugar Eu perguntava por ti, seus passos sempre segui Querendo te encontrar, só pra falar de amor Fazes que nunca falei, carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei, o amor que te neguei Agora quero te dar e te fazer feliz Onde está você? Apareça aqui pra me ver, eu vou gostar demais Sabes onde estou? Pois nada mudou, venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar, em quase todo lugar Eu perguntava por ti, seus passos sempre segui Querendo te encontrar, só pra falar de amor Trazes que nunca falei, carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei, o amor que te neguei Agora quero te dar e fazer feliz Ali tá a rapaziada da cachaça, ali ó Oi Boa 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 Que falta sim todo eu bem Que falta a mim faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim do meu jeito Assim que alegre o meu viver Eita machucado da mulher Fênis Mais uma vez obrigado por você estar fazendo essa festa maravilhosa aqui junto conosco Prazer todo meu estar aqui com você É bom demais tocar aqui viu Olha que braça linda Ah pois Marcelo só está aqui do lado boendo Sem dizer que esse forró senhor é maravilhoso De altíssima qualidade É o puro forró Então autêntico pé de serra Sem tirar uma vírgula Purim Purim como diz o Domingo né Um forró purim Puro 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 Bora Opa Vamos fazer arrastapézinho Eu gosto mais do xodó Mas arrastapé é bom também Vamos simbó Eu esse ano não quero nem saber Vou botar pra derreter Eu vou dançar no forró Eu vou tomar batida de limão Dançar meu São João Até raiar o sol Eu esse ano não quero nem saber Vou botar pra derreter Eu vou dançar o forró Eu vou tomar batida de limão Dançar pro São João Até raiar o sol Eu quero ver o sanfoneiro tocando E a moçada dançando com animação Eu vou brigar Eu vou dançar Tenho certeza Quero ver balão no ar E a fogueira acesa Eu quero ver o sanfoneiro tocando E a moçada dançando com animação Eu vou brincar Eu vou dançar Tenho certeza Quero ver balão no ar E a fogueira acesa Eu esse ano não quero nem saber Vou botar pra derreter Eu vou dançar no forró Eu vou tomar batida de limão Dançar no São João Até raiar o sol Eu esse ano não quero nem saber Vou botar pra derreter Eu vou dançar no forró Eu vou tomar batida de limão Dançar no São João Até raiar o sol Eu quero ver o sanfoneiro tocando E a moçada dançando com animação Eu vou dançar Eu vou brincar Tenho certeza Quero ver balão no ar E a fogueira acesa Eu vou dançar Eu vou dançar Tenho certeza Quero ver balão no ar E a fogueira acesa Tê-bó Tê-bó Que saudade matadeira, que eu sinto no meu peito Faço tudo pra esquecer, mas não encontro jeito Que saudade matadeira, que eu sinto no meu peito Faço tudo pra esquecer, mas não encontro jeito Essa dor me mata, essa dor machuca, ai que desalento Mesmo que eu queira, ela não me sai do pensamento Essa dor me mata, essa dor machuca, ai que desalento Mesmo que eu queira, ela não me sai do pensamento Hey Tamina É só pra balançar O sertão anunciou Que está na hora da gente pular fogueira São João anunciou Que já é hora da gente pular fogueira O sertão anunciou Que já é hora da gente pular fogueira São João anunciou Que já é hora da gente pular fogueira Amanhã quando a fogueira pega fogo E o amor de nós dois incendiar Quero estar perto de você Você pertinho de eu No roça-roça até o sanfoneiro dançar Quero estar perto de você Você pertinho de eu No roça-roça até o sanfoneiro dançar Eu vou contar o meu segredo a São João Enquanto os dedos da sanfona viricar Vou dizer que quero sua mão em casamento Se tiver consentimento Vamos então pra pé passar Eu vou contar o meu segredo a São João Enquanto os dedos da sanfona viricar Vou dizer que quero sua mão em casamento Se tiver consentimento Vamos então pra pé passar Vamos então pra pé passar Vamos então pra pé passar Eu vou contar o meu segredo a São João Enquanto os dedos da sanfona viricar E bora mais uma festa que se vai Mais um ano e o que vem Mais uma festa que se vai Uma saudade que rola Mais uma festa que se vai Uma saudade que rola O candeeiro se apagou O forró se acabou E você nem me deu bola Faz isso não coração Não jude em Deus Se não o ano que vem Vou arranjar outro bem E danço um forro a mais vezes Se não o ano que vem Vou arranjar outro bem E danço um forro a mais vezes Já é madrugada até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse Eu saía gritando pela rua chorando Cadê São João? Pra que tanta fogueira se pra mim A noite inteira vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira se pra mim A noite inteira vai ser grande a solidão? A noite inteira vai amanhecer no dia É madrugada e não vem quem tanto eu queria A noite inteira vai amanhecer no dia É madrugada e não vem quem tanto eu queria A noite inteira vai amanhecer no dia A noite inteira vai amanhecer no dia A noite inteira vai amanhecer no dia E a monta Joana, monta Mariquinha Monta Sazepinha, monta Juvena Por esse sêndio que não chega cedo Que hoje o foguedo vai ser de mata Coroné Zeca com muita alegria Hoje casa pia e vai festejar Tá convidando toda vizinhança Pra encher a pança, beber e dançar Tá convidando toda vizinhança Pra encher a pança, beber e dançar Coroné Zeca matou três e burros Muita galinha e muito peru Se vai ter dança isso nem chinaca O chefe Gonzaga já furou pra lá Vamos embora que a viagem é dura Que a noite é tarde nesta estrada escura Oi, nós tá cedo, oi, nós perde a hora Oi, nós vai na hora de rosar, casar Foi puxando nessa vida Que achei uma saída Foi no toque da subida Que cheguei à conclusão No mundo quem não puxou Não se deu, não se arrumou Não foi um bom puxador Não foi um bom cristão Já disse o velho pai Quem gosta em Deus não cai É puxando que se vai Pra frente quem não quer não O que tem de gente boa Por aí puxando à toa Doito pra chegar na proa Tem que não tá do chibi Eu puxo, puxo e repuxo Viro o leito, o cabuxo Taco ele no meu puxo Pão puxador tá aqui Eu puxo, puxo e repuxo Viro o leito, o cabuxo Taco ele no meu puxo Pão puxador tá aqui Viro o leito, o cabuxo Lua o leito, ele no meu puxo 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 Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem não pode entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, ó, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem não pode entrar Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar No teu amor Vou desfrutar, me lambuzar Deste calor Te agarrar pra descontar Minha paixão Aproveitar o gosto Dessa animação Olha isso aqui é muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem não pode entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, ó, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem não pode entrar Mas quem tá dentro não sai Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a plata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é rora Vamos se morar de repente Vamos se mora sem demora Vamos pra frente que tá praia não dá praia Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão contar Eita menino Muito obrigado Muito obrigado Até outra oportunidade Se Deus quiser Fui 30 de julho Às fim de duas horas A emoção invade Ipipitanga A banda dos paredões Vai se unir à emoção do público Mais top da região Na melhor revoada de todos Diante da atual situação que vivemos A empresa Miranet tem tomado Todas as medidas necessárias Para melhor atender os clientes Desde a ampliação do sistema Como a substituição de antenas comuns Por rádios digitais Com isso levar mais internet Às torres de distribuição Onde estão ligados os clientes mais isolados Assim como os do centro do Distrito Cristais Que hoje conta com o sistema fibra ótica Pioneiro em tecnologia de transmissão de dados Todos precisam de mais velocidade Para estudar e se comunicar com o mundo lá fora E para os que precisam ir até a central Resolver alguma coisa A empresa está distribuindo Mastra de uso individual E tomando medidas protetivas Para ver os clientes felizes Satisfeitos e saudáveis Miranet Sempre contigo E conectados com o mundo Vem pro Leva Tudo da Casa Ramalho Toda loja em promoção Aqui você leva tudo o que precisa Com as parcelinhas que cabem no seu bolso Chegou a hora de comprar móveis e elétron doméstico Com o melhor preço do Brasil Vem pro Leva Tudo da Casa Ramalho Casa Ramalho Ninguém vende mais barato Loja Sônia Confecções em Cristais No centro Em frente à Praça da Igreja Sempre com muitas novidades para você Organização Ana Lopes Entre em contato Chame no zap 779-9858-3271 Você quer ficar elegante e moderna? Procure Sônia Confecções O ponto certo da moda Mercadinho JN Qualidade e bom preço Você encontra aqui Um mercadinho que tem de tudo o que você precisa Venha para o Mercadinho JN Qualidade e bom preço em um só lugar Localizado na Praça Santa Terezinha Ao lado da Igreja Clube Santa Terezinha Que sua diversão é garantida Além de cerveja gelada Temos piscinas, churrasqueiras Palco para festa Aberto ao público todos os domingos A partir das 9 horas Durante a semana Disponível para festas particulares Para mais informações Falar com Domingos No telefone 11-999-34-9543 Clube Santa Terezinha Localizado em Cristais Macaúbas, Bahia Edmotos Peças e serviços para motos Loja 1 Praça Santa Terezinha Em Cristais, Macaúbas, Bahia Telefone 77-3487-9054 Loja 2 Avenida Flores da Cunha Em Macaúbas, Bahia Telefone 999-4309-89 Organização Edilson Domingos Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ivan Loto, estou aqui hoje para apresentar para vocês uma belíssima casa. Vem para o Leva Tudo da Casa Ramalho, toda loja em promoção. Aqui você leva tudo o que precisa, com as parcelinhas que cabem no seu bolso. Chegou a hora de comprar móveis e eletrodomésticos com o melhor preço do Brasil. Vem para o Leva Tudo da Casa Ramalho. Casa Ramalho, ninguém vende mais barato. Vem para o Leva Tudo da Casa Ramalho.